Fala aí galera beleza? Então eu ganhei um HarryTicket 12 mais um na na roleta e eu vou pedir outro Farifatris. Então o que que eu vou fazer? Eu vou transformar esse meu Farifatris que eu tenho mais três aqui ó no Glory. Então eu pensei, bom já que eu vou fazer isso por que que eu não vou gravar? Então às vezes as pessoas não sabem como é que é, então prestem atenção que eu vou fazer isso. É bem simples, mas vou deixar aqui o tutorial, vocês tem que ter acima de mais 11 e pode ser que ele fale, tá? Se ele falhar ele não perde o item e quanto mais ele tiver evoluído, por exemplo, mais 13, mais 14, mais 15, ele tem a chance de não falhar. Mais 15, 100%. Beleza? Então acredito que mais 13 seja 80% daí. Beleza? Exatamente, 80% porque ele está mais 13 galera. Se ele fosse mais 15 seria 100% a combinação. Não quer dizer que ele vai permanecer os três options, quer dizer que não vai falhar a minha combinação. Se falhar você perde todas as joias e o Mode of Glory aqui, que é 25k de HUD. Beleza? Então vamos torcer para que ele mantenha os três options. Quanto mais options ele tem, a tendência dele manter ou vir com dois options pelo menos, beleza? Vamos lá galera, vamos lá. Vamos combinar. Vamos, vamos, vamos. Boa sorte para nós. Procurar o mouse. Pior que susto cara. Sim, 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 sim. Virou. Que medo de colocar o mouse em cima pego, vamos compor agora. Possa que pariu mano. Bom. 6 centos de life e magical damage mais 21. Perdi os meus options master que eu tinha, né? É... e acredito que estava com mais defesa elemental do que estou agora. mas ele está mais zero, então assim que eu jogar umas xantar essa conta aqui, tenho duas pedrinhas deixa eu ver, está nessa conta do meu boom aqui, cara estou sem paciência, vou poupar esse personagem aqui, sabia galera? não consegui parte com ele, então fiquei bem desanimadão, nossa, só tem duas mas eu tinha, se não tem, então vai aqui mesmo vamos ver aqui passar para cá acho que isso vai ficar level 1 mesmo, por conta de acho que ele usa dois já para ir para level 2, infelizmente já usa dois aqui, infelizmente não vai dar, acho que ficou mais um legal né galera, então é isso, só para vocês entenderem como é que funciona, acho que a maioria já sabe, mas já que eu iria fazer, falei bom, já que eu vou fazer, pelo menos vou gravar, vou tentar deixar isso daqui mais 11 e vou sentar o pau na mula, velho vou ver se eu consegui deixar essa parada daqui mais 11 e já transformar em glory também deixou aí eu vir com um videozinho para vocês também, tamo junto, valeu galera, é nóis, fui, tchau!